Saudações meus amigos do YouTube, pessoal estou aqui no Taquar Alto mais uma vez e hoje eu vou mostrar a Avenida Taquarusul, estou indo aqui pela Avenida Tocantins, sentindo quem vem de Porto Nacional e entra aqui a nossa direita e essa aqui é a Avenida Taquarusul, vou mostrar para vocês aí a Avenida Taquarusul durante a noite, estarei indo até o final dessa avenida para que vocês possam ver, durante a noite é um pouco mais difícil para ter noção, porém, para ter noção de como realmente é a avenida, porém como está bem iluminada, está facilitando para que vocês possam acompanhar juntamente comigo, mais esse vídeo das ruas de Palmas, Tocantins e mais precisamente hoje em Taquarau, que é um dia de Palmas, fica a 18 km da entrada de Palmas indo pela Avenida JK e nessa direção aqui como o próprio nome já diz é a mesma que vai para Taquarusul, que Taquarusul também é um distrito que antigamente lá no Taquarusul tinha o nome de Taquarusul do Porto e hoje é simplesmente Taquarusul. E Taquaralto antes era outro nome, fugiu da memória agora, mas passou a ser Entroncamento, Taquaralto antes era chamado de Entroncamento, é como se fosse o nome bifurcação, não tem as bifurcações nas pistas, porque era um ponto de parada para quem ia para Taquarusul do Porto, Entendeu? Então vamos mostrando aí a Avenida Taquarusul, ela é uma Avenida curta, não é muito longa, sai ali da Avenida Tocantins, A direita, para quem vem de Porto Nacional, ou melhor falando, vamos dizer de Sul, quem está saindo do Sul para a região Norte do Taquaralto, entra a direita, está aqui a Avenida Taquarusul e já estamos chegando ao final dela, como vocês podem ver é muito curta, aliás, para vinha a pé é longa, mas de carro é curta, o pessoal vem vendo, espetinho, o famoso espetinho de gato, que a gente brinca, na brincadeira, não é de gato não os bichinhos, ninguém mata gatinho para fazer espetinho não, mas aqui nós chamamos de espetinho de gato, é modo de falar cada região, que é uma maneira de falar, olha só, aqui já vai retornar, para ali é a Teó, opa, qual o nome dessa Teó? 030, se não me engano, Teó 030, se não me engano, vai para Taquarusul, Santa Tereza e vai mudar fora aí, mas hoje nós estamos aqui na Avenida Taquarusul, em Taquaralto, E é isso aí pessoal, vou finalizar esse vídeo aqui, mostrando as ruas de Palmas, é uma série de vídeos que estou fazendo, porque os inscritos têm muita vontade, sempre estão pedindo informação, Ah, eu quero conhecer isso, eu vejo nos comentários, né, e eu pensei, quer saber de uma coisa, vamos mostrar logo várias ruas de Palmas, que na hora que o inscrito pedir, eu já mando o link lá no comentário, falou pessoal, aquele abração e tudo de bom para vocês!